salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método após hotfix e você está criando carros modded rapaziada exatamente isso temos agora essa versão aqui que é sem o RC bandido tá bom galera é a versão para o PS4 já trouxe a versão para o Xbox One né do bandido sem o bandido trouxe a versão do PS4 com o bandido e agora estou trazendo a versão o PS4 sem o bandido tá bom galera de carro para carro tá bom pessoal vamos lá para os requisitos para que o grit funcione perfeitamente primeiramente você precisa estar uma sessão de convite tá bom pessoal eu vou precisar da ajuda de um amigo quem tá me ajudando nesse método aqui é o bola King valeu parceiro obrigado pela força e também estamos com a presença aqui de wi-fi wi-fi game o canal do wi-fi tá na descrição tá bom galera quer conhecer um canal de treta top bacana demais wi-fi game o link tá na descrição tá bom pessoal parceiro meu aí tamo junto e também estamos aqui com linha chilena tá bom vou cortar você na mão tá ligado bonde do tigrão que lembra né vou cortar então linha chilena um salve para você e parceiro tamo junto brigadão pela pela presença de estar com nós aí fechou então vamos lá galera o bola King continua continua com o entorpecente aí eu tô muito louco mas é o seguinte é eu nasci no bunker tá bom galera a minha restauração está aqui no bunker tá bom é e tem que ser dessa forma para dar certinho tá bom que que acontece aqui galera eu vou precisar ter um carro moda de lá na arena war tá bom vou precisar ter é a opção do mecânico eu vi no comentário aí galera um vídeo passado que o moleque corte falou que não tem opção de dar seta para a direita então vamos lá filho presta atenção mecânico tá vendo aqui mecânico galera eu não consigo mostrar porque eu já tenho mas quando você clicar aqui mecânico vai aparecer três mecânico compra logo os três aí tá bom aí vai dar opção de apertar seta para a direita para levar o carro para a oficina beleza beleza entendiu então tá é eu tenho um carro moda de lá na arena war tá bom na parte da oficina então eu vou passar uma turnagem do meu carro moda para um carro que não tem tá bom então vamos lá o método funciona como galera o meu amigo vai ter que bugar lá no estacionamento do cassino ele não precisa ter a garagem da penthouse e nem é o cassino nem a penthouse tá bom ele vai precisar ser um afiliado para poder acessar o estacionamento tá bom galera vou deixar você com a imagem do amigo né para ver o que ele vai fazer exatamente vou gravar essa parte para vocês e aí quando eu mostrar aí eu já volto com vocês beleza pessoal então aqui essa é a parte do amigo estou gravando aqui tá parte do amigo beleza galera o que o amigo vai fazer primeiramente ele tem que estar no estacionamento aqui do cassino tá bom ele vai levantar o celular aqui aqui galera e vai vir nos contatos e vai na missão do gerald tá bom galera o gerald não vai expulsar igual aconteceu com outro outro vídeo aí galera que eu apareci lá no centro de los santos tá bom com geral dia mais de boa vou solicitar o serviço tá bom e que que eu vou fazer galera eu vou encostar aqui com o serviço aberto ali no celular vou segurar o botão options vou soltar clico com no x e aí vai abrir o o menu de pause se eu escutei o botão o clique do aceitando convite eu vou fazer o seguinte galera vou cancelar apertando bolinha para sair do pause envolvim vou clicar em cassino ou em penthouse ou na garagem da penthouse tá bom galera nessas três opções aqui dá certo seu amigo não tiver penthouse garagem da penthouse clica no cassino ok beleza vamos lá levantou aqui o celular o convite já chegou aqui do serviço do serviço deixei ele aberto encosta aqui tá bom galera e vou fazer o seguinte segura o botão options solto o botão options e clico no convite galera lá ó não escutei o barulho do convite é porque não clicou no convite abre aqui posta ainda não foi novamente levanta o convite abre o convite encosta no elevador segura o botão option solto e clica no convite agora sim galera vai aqui na desbogada segura a seta para baixo volta com bolinha e clica clica clique em conseguir clicar no cassino tá bom galera tem que ser muito rápido porque puxa muito rápido para o convite tá bom pessoal tem hora ali que não aparece nem opção de você mudar ali para baixo galera aí você vai tentando até aparecer opção tá bom é meio chato essa parte mesmo saiu do serviço dando tudo certo a gente vai cair no limbo e vai aparecer ali na pista de cavalo que tem a corrida aqui atrás do cassino né galera e pronto ó já estou com o mini é o mini mapa preto tá e o meu ícone fica como se tivesse dentro do estacionamento ali dentro do cassino tá bom galera então aqui o amigo já está pronto para poder me ajudar a fazer os carros moda de beleza vamos voltar com a minha imagem aí pessoal beleza pessoal já tô aqui de volta aqui o meu amigo vocês viram aí com o processo né é um pouquinho chatinho mas dá para fazer tá bom então vamos lá meu amigo já está semi bugado agora vou bugar ele aqui completamente como eu vou pegar um carro meu pode ser qualquer veículo eu vou precisar ter o bunker passou um opressor aqui é invisível né carai que porra é essa viado e isso é isso é do cola cola quem é meu deus coisa estranha algo sobrenatural está acontecendo aqui minha nossa senhora olha aqui é isso isso beleza deixa de para uma não para uma é isso aí tá bom vamos para o método vou apertar menu de interação vou vir em cima de racha se der certinho eu vou clicar em cima de racha o meu amigo não vai ser expulso se der uma zica o meu amigo vai ser expulso do carro a gente aí meu amigo eu fecho o jogo calibra a tela versão né ps4 beleza e aí inicia de novo tem uma nova sessão e aí a gente começa de novo na sessão de convite tá bom vou clicar aqui tomara que ele não seja expulso ele não foi expulso mas eu fui puxado para o banco e já era berrou vai ter que fazer de novo bola e beleza pessoal vocês viram aí que acabou né não expulsando do veículo mas sim entrando dentro do bunker se isso aconteceu seu amigo vai desbugar tá bom então meu amigo bugou lá tudo de novo e vamos tentar trabalhar novamente aí tá bom galera vamos vir aqui ó parou aqui né clica no racha se der certo o amigo só vai ficar travado o zoom vai dar um zoom no mapa dele beleza aí a gente vai se desbugar e aí a gente vai para arena war tá bom galera eita bexiga hein aconteceu tá bom pessoal então tô indo para a era um hora chegando lá eu volto com vocês beleza pessoal chegando aqui na arena vamos deixar o carro aqui fica de olho aí no amigo para ver se ele passa para o banco do motorista lá passou beleza agora a gente entra na arena sai da arena e entra novamente para poder convidar o amigo porque o botão aqui o menu de interação ele não abre não tem que fazer esse procedimento beleza beleza galera então aqui é o seguinte o processo funciona como é eu vou ter que ter um carro que eu quero mandar a tunagem tá bom para é o outro veículo eu queria mandar uma dica aí galera tá uma dica não queria responder um comentário do biludado tá bom ele falou que não conseguia de jeito nenhum transformar um nark shark nark shark dele num carro dólar tá bom então cara é o seguinte você tem que entender uma coisa beleza filho eu mostrei no vídeo anterior aí que a gente faz um dólar com o tring sabre mas socorro tring sabe só prega dólar naquele que eu mostrei lá na fotinha tá aqui a estampa 31 do tring sabre esses outros veículos tipo aqui o ardente ou o insurgente é meia largata né o barragem o revolter tá bom o narc shark o dune de combate galera é o meu brother esses veículos só pega com outro veículo que tiver o dólar dessa mesma desses mesmo ou seja eu tenho que ter um veículo dólar dessa família que eu falei aí tá bom que no total são 11 contando com a pressora mk1 tá bom no total são 11 contando com a pressora mk1 que a gente consegue fazer aqui no merger tá bom filho então é o seguinte você já tem que ter um veículo desse dólar tá bom o meu brother então é o seguinte seja da plataforma que você for ps4 xbox one a menos pc eu tenho esse veículo então encosta aí depois entre em contato comigo eu te fortaleço no carro tá bom moleque ótimo você deve estar tentando fazer uma parada que você nunca vai conseguir porque já tem que ter esse carro dólar enfim e esse carro dólar não tem como fazer pelo menos eu nunca vi nem sei como é que faz tá bom creio eu que foi no passado aí alguma forma que teve algum grit que teve hoje não funciona mais creio eu tá bom eu não sei tá bom então galera meu amigo ele já já tá ali dentro da tá aqui com nós tá bom alguém se inscreveu no canal mas tá bugado apareceu anônimos satanás não tá pegamos o carro que a gente quer mandar o mod deixamos aqui na oficina como eu já falei vou falar de novo temos que ter o mecânico tá bom o meu amigo eu não sei porque tem hora que ele corre outra hora ele tá tá parado lá ainda na porta lá ó ô maconheiro ô miséria ô satanás ô infeliz tá o meu amigo galera já está super hiper mega bugado tanto que ele consegue mover os carros aqui dentro da arena um hora eu entro no piloto ele entra no passageiro tá aí eu vou dar um fim entra filho ou esse é o tal do mula tem muita gente que tem dó do mundo aí garoto tá vamos lá aí eu saio ele pega o piloto do carro tá bom galera eu vou dar um fim naquele carro ali porque aquele ali já eu já tenho tanto daquele shark colorido ali que eu não aguento mais tá eu vou mandar um dólinha nele que eu não tenho dólinha nele tá bom então aí alguém se inscreveu não dá nem para mandar o salve mano caramba em tá então vamos lá vou acessar aqui setinha pra direita meu amigo já pode chegar chegando aí meu brother chega chegando aí tá bom faz o favor de não me jogar lá no gta 4 tá irmão que você quase me mandou dentro do bunker lá viado não vai devagar aí tá bom vai eu vou apertar aqui ó vai 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 vou apertar start galera para dar uma aliviada mas vai devagar aí viado puta que pariu chega aí tá bom tá meu amigo me me joga mais ou menos aqui tá bom tá bom galera fechou fechou ele vai parar ali galera no ps4 isso aqui tá meio maligno tá bom tá meio sinistro tive que fechar a saída ao meu amigo saiu do carro galera eu posso sair eu tive que fechar trocar de sessão calibrar tela voltar e vir tentar wi-fi desistiu foi foi quebrar tudo lá dentro de casa lá que ele não conseguiu tá bom galera tá meio chatinho é um time ou vem aqui filho ou você já criou o serviço não já tá no serviço é exatamente galera meu amigo vai fazer o que ele vai vir aqui atividade ele vai vir aqui em não ele vai vir aqui ó ele vai levanta o celular ele vai vir aqui jogar serviço rápido vai vir em atividade queda de braço para mim tá aparecendo para entrar sozinho sim galera mas porque ele já já fez isso que eu tô fazendo então não vai ter como colocar para entrar com amigos mas é com amigos não é sozinho na sessão é com amigos se você colocar sozinho na sessão você vai ser puxado para o lobby tá então meu amigo vai fazer isso ele vai colocar para para jogar com amigos na sessão vai esperar aparecer aqui em cima desse procurando serviço 1 barra 2 tá bom na hora que aparecer um barra 2 pronto ele fica lá o status dele online e eu vou seguir ele pela para que no ps4 lá galera assim ó um barra 2 ali como tá aparecendo beleza aí meu amigo vai deixar assim ele não vai cancelar porque nós estamos na sessão de convite quando eu seguir ele vai dar incapaz porque a sessão é particular tá bom eu vou cancelar aqui porque isso aqui só foi um um testezinho beleza então vamos lá é só um testezinho não é só foi para mostrar para vocês então vamos lá eu vou seguir ele pela para aqui tá bom então vou vir aqui no nome dele beleza e vou fazer o que é vou deixar aqui em cima de entrar na sessão duas vezes botão ps volto jogo duas vezes botão ps vou para para e duas vezes botão ps volto o jogo isso aqui eu pá procedimento tá bom então agora funciona como seta para a esquerda rapidamente duas vezes botão ps e clica para entrar lá no serviço do amigo lá tá bom então vamos lá ó seguir cliquei para entrar na sessão confirma as primeiras telas de alerta aqui fica confirmando todas se der certo mesmo seu amigo já vai falar mano pegou mod do bagulho o bagulho ficou frenético viado tá bom aí galera você vai ser expulso natural aqui no ps4 a gente expulso no xbox não tava acontecendo isso daí mas eu dei as dicas lá como funciona e não e deu certo ou não bola não me não não me deixe nervoso cara e deu certo galera mas ficou invisível para o bola lá ele tá em choque lá mas olha aqui vocês estão vendo aí ó pegou o dólar tá no nark nark shark beleza galera tá meio sinistrão tem hora que você tem hora que o pega o mod seu amigo fala pegou mod na hora que você entra sumiu mod aí fica naquela pegadinha porra um bagulho tá muito louco tá mas tá funcionando sim tá bom galera quase você tendo um infarto querendo quebrar tudo dentro de casa mas sim funciona tá bom vamos fazer uma modificação aqui ó vou pôr um escapamento aqui vou fazer duas só para para dar um tchan ó vou pôr aqui beleza vou pôr cadê aquela abrinha a lataria aqui ó a lataria da horinha aqui ó a lataria de janela vou pôr aqui ó para fechar fechou pronto meu shark dólar já tá no esquema viado ah então vamos fazer o último carro aqui só para vocês verem que o bagulho tá indo daquele jeito cambaleano mas tá indo fechou então vou pegar um outro veículo aqui ó tem um niozemite aqui nesse laranja abóbora halloween fechou e vou fazer o seguinte setinha para a direita acessar ali jogar lá na pá né a oficina aquele jeito tá bom e aí que que a gente vai fazer larga aqui sai do veículo tá bom vamos lá fazer o nosso amigo pegar o veículo lá que é esse aqui tá certo ó ele vai entrar no piloto no piloto não eu entro no piloto ele entra no passageiro eu saio ele vai pegar a direção eu volto para o carro seta para a direita tá bom opa calma bola calma bola aí é isso que é isso que acontece quando o seu seu amigo gente ele gosta de dar um tapa viu seu amigo onde seu amigo funciona e é isso que acontece tá bom galera quando o seu amigo ele ele tá lá fazendo os bagulho dele tá ligado tá lá pá fica assim bagulho filho filho vamos lá tá tá bom galera então se você não apertar a seta para a direita acontece isso daqui tá bom mas vamos lá no recamos do plim-plim beleza eu saio aqui do veículo e aí eu vou lá e agora o seu maconheiro de merda espero apertar a seta para a direita aí tá bom beleza agora vai viu filho do satanás agora pode vir aí galera quando eu vou poder ter o áudio da pare aqui para vocês eu tô com problema que não tem áudio tem que ir lá para o discórdia para gravar que ia ser muito interessante vocês escutar as babaquices idiotice dos batizores do canal irmão no games é preciso moleque é demais mano tá bom tá bom aí eu o carai mano se do porra mano aí é aqui tá bom tá ótimo tá bom o amigo larga o carro ali a tu é maconheiro mesmo tio tá bom você ia me jogar mano você quase me jogou no banque lá viu se dá uma cacetada que eu quase varia aquela parede fui parar lá na lá no aeroporto do treva doido vai devagar tá bom galera então o amigo né papo nós vem naquele naipe de novo eu já deixo preparado aqui ó volto vejo se patar aí papá mesmo certo para a esquerda galera já confirma aqui já vai confirmando a milhão confirma tudo vai orando aí vai abençoando vai vai e agora vai pegar em galera pegou pegou vamos botar aquele negócio do 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 galvão bueno aí produção põe aí aquele põe o negócio do galvão bueno aí tá aí molecada olha só que demais ai que delícia insano insano tá bom pessoal tá aí método top de chato tá arrebenta no botão de like mesmo assim deu um puta de um cacete de um trabalho terrível gravar aqui no ps4 para vocês mas trazendo método aí da forma que tá funcionando tomara que tenha uma melhora aí né de alguma melhora conseguimos uma melhora os gringos consegue uma melhora tentamos trazer alguma melhora mas tem demência tá bom mas enfim por enquanto o satanás do método da desse jeito tá bom espero que vocês tenham gostado faz uma modificação aí no carro tá bom vai ficar top mesmo valeu bola king por me ajudar o dia inteiro bola que o dia inteiro na cada com nós aí ó tá muito doido tá tá pensando até em se matar já cortou os pulsos duas vezes mas tá doido galera brincadeira espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto